Vamos apresentar o poeta Nelson Ribeiro, que fará uma declamação do poema Traços Negros, dedicado exclusivamente à professora Ieda Pessoa de Castro. Os meus traços são negros, minha magia é a cor. É o preto que aflora a patuca e suave do tambor. É o preto que aflora a patuca e suave do tambor. Trago a essência da vida pensando em meus ancestrais, o sangue que ecoa na veia. É o samba que canta de muito mais. Amor, alegria e paz. Paz é liberdade, longe dessa opressão. Diga não para o racismo, tenha paz no coração. A alegria é o samba, te me canta e satisfaz. Nosso samba é de terreiro, viva nós os ancestrais. Amar é ser feliz em discriminação. Respeitar seu semelhante, sua cor, religião. Independente da raça ou de classes sociais, eu só quero igualdade. Racismo não quero mais.